Quem tem medo de justiça é bandido, eu não tenho medo de justiça, ô Ivanildo, eu respeito todos os órgãos, respeito o Ministério Público, respeito o Fórum, respeito a Prefeitura, respeito a Câmara, mas eu não abaixo a cabeça, o meu ajoelho para nenhum deles, porque eu sei que eu sou um cara íntegro, eu sei que eu sou um cara que ando dentro das coisas corretas. Mas caso vocês provem o contrário, me processe, quero fazer uma pergunta para você aqui vereador Aldin, os seus irmãos trabalham aonde? Responde aí para mim, fazendo um favor, já que eu estou mentindo, 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 já falou vereador, seu tempo acabou vereador, se o senhor não, não, terminou, se o senhor fez um minuto, não fez o que deveria ter feito, que era falar do direcionador Vanildo, então acabou, acabou, Vanildo, conclua. Rapaz, você é muito autoritário, presidente, e Nenê, eu estou aqui, usando a fala do Vanildo, do Zé do Vanildo, e ele não falou hora nenhuma, deixa eu falar, rapaz. Vanildo, conclua. Saga de ser autoritário, prepotente, arrogante, rapaz, você vai ter a resposta nas urnas, cara, vocês vão ter... Já não precisa colocar a mão em... Cara, todo mundo aqui viu, vocês vão me bater, vão... Cara, todo mundo aqui viu, vocês vão me bater, vão...